No final da manhã entrou no ar um formulário 2 para preenchimento igual ao anterior. Nós perguntamos a assessoria da pasta sobre a formulação das perguntas e os problemas para o envio do formulário preenchido, mas não tivemos resposta. A Prefeitura de São Paulo tem até amanhã para decidir sobre o aumento da tarifa de ônibus. Atualmente a passagem custa R$ 4,40, agora a SP Trans sugere um salto de R$ 0,70. R$ 5,10. Esse pode ser o novo preço do transporte público na cidade de São Paulo a partir de janeiro. O objetivo do aumento seria recompor a inflação. Nos últimos dois anos a tarifa não teve aumento. A proposta da SP Trans ainda precisa ser analisada e aprovada pelo prefeito Ricardo Nunes, mas já preocupa quem depende dos ônibus, metrôs e trens para se movimentar na região metropolitana. Não está fácil as coisas, ainda vai aumentar a condução, né? Está muito caro, tudo é muito caro. E o salário não dá mais para nada, gente, eu fico horrorizada. Se aperta daqui e dali, vamos... tem que sobreviver, né? O Instituto de Defesa do Consumidor é contra o aumento e lançou uma campanha nas redes sociais para informar a população. Segundo o IDEC, o preço da tarifa em São Paulo poderia até cair. O IDEC tem identificado que algumas cidades fizeram subsídios emergenciais e, como o caso de Belo Horizonte, conseguiram, com esse subsídio, abaixar a tarifa, porque cobriram ali as contas das empresas e conseguiram dar essa contrapartida aos usuários. E São Paulo, na contramão, fez subsídio bastante alto e não reduziu a tarifa. Em nota, a Prefeitura afirma que irá analisar o pedido de aumento e que divulgará uma posição após a análise técnica da Secretaria da Fazenda do município. Para o professor de Economia, Leonardo Trevisan, o governo federal também tem uma parcela de responsabilidade nesse possível aumento das tarifas. O presidente Jair Bolsonaro tirou o subsídio para o transporte público do orçamento da União para o próximo ano. É bom lembrar que, junto com os ônibus, trens e metrô também sobem. Ou seja, quem depende do transporte público não tem opções para escolher. Além disso, cada vez mais trabalhadores atingidos pela crise econômica não têm mais registro em carteira. E sem vale-transporte, quem trabalha por conta própria ou é informal, paga sozinho a passagem. O grande crescimento do nível de ocupação, ou seja, do emprego das pessoas, foi no trabalho informal. Este é o ponto mais grave quando nós falamos de aumento de ônibus. Ele não tem vale-transporte. O custo desse movimento para chegar ao trabalho é só do...